Fala gente tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar sequência na aula ampliando a sequência harmônica maior. No primeiro vídeo nós tivemos como exemplo a tonalidade de Dó maior. Hoje vamos aprender essa sequência ampliada nas tonalidades de Fá maior e Lá maior. Vamos então relembrar a sequência harmônica de Fá maior primeiro. Então o primeiro acorde é o Fá maior, depois é o Ré com sétima, depois o Sol menor e depois o Dó com sétima. Assim como já foi falado no vídeo anterior, para ajudar a gente a memorizar, nós podemos dividir essa sequência ampliada em três partes. A primeira e a terceira parte vão ser justamente a sequência harmônica que nós já conhecemos. A novidade vai estar na segunda parte. Vamos então a ela. Então temos o Fá maior, Fá com sétima, Si bemol maior e Si bemol menor. Agora vamos tocar as três partes juntas. Para a gente praticar, vamos fazer com a levada de choro na mão direita, uma vez inteira para cada acorde. Então vamos lá. 1 e 2 e... Música Para ajudar a memorizar, você pode fazer separadamente só a segunda parte. E aí pratica bastante para deixar ela bem fixa e aí depois pratica com a sequência completa. Agora vamos para a tonalidade de Lá Maior. Vamos relembrar os acordes que compõem a sequência de Lá Maior. É o Lá Maior. Fá Sustenido com sétima. Si Menor. E Mi com sétima. A ideia segue a mesma. Dividir a sequência em três partes. A primeira e a terceira parte são justamente a sequência harmônica que nós já conhecemos. Agora vamos aprender a segunda parte. Lá Maior. Lá com sétima. Ré Maior. E Ré Menor. Tocando as três partes juntas ficaria assim. E Ré Menor. Tocando as três partes. E Ré Menor. E Ré Menor. E Ré Menor. Vamos praticar essa sequência utilizando a levada de samba e trocando para o próximo acorde na segunda parte da levada, assim como nós já fizemos nos vídeos anteriores. Então vamos lá, 1 e 2 e... Bom, então para a gente entender melhor a sequência e como ela é formada, como os acordes são escolhidos, a gente vai ver que existe uma lógica que é utilizada em todas as tonalidades. Bom, nós ainda não falamos de campo harmônico nem de funções harmônicas, então nós vamos aprender de uma maneira que vai ajudar a gente a memorizar e vai facilitar na hora de localizar esses acordes que ampliam a sequência harmônica. A segunda parte da sequência é formada por quatro acordes. O primeiro vai ser o mesmo acorde que começa a sequência, ou seja, a tonalidade dessa sequência, como vemos aqui no exemplo de Dó maior. O segundo acorde vai ser ele mesmo, mas com sétima, tendo uma função de preparação para o acorde seguinte. Para encontrarmos o terceiro acorde, nós contamos dois tons e meio partindo do acorde anterior. Vamos acompanhar com a escala cromática para ajudar a gente a localizar. Ou seja, Dó, um tom à frente Ré, um tom à frente Mi e meio tom Fá. E o quarto acorde é igual ao anterior, só que dessa vez menor, no caso Fá menor. Assim, nós conseguimos localizar os acordes na segunda parte da sequência em qualquer tonalidade. Podemos comparar com as sequências que vimos hoje. Fá, Fá com sétima, ou seja, o primeiro acorde, a tonalidade da sequência, e depois ele mesmo com sétima. Para o terceiro acorde, caminhamos dois tons e meio. Um tom de Fá, Sol. Um tom de Sol, Lá. Meio tom de Lá, Si bemol. E o quarto acorde, igual ao anterior, só que menor. Si bemol menor. Em Lá maior, a mesma coisa. Lá e Lá com sétima. O primeiro acorde da sequência, e depois ele mesmo com sétima. Caminhamos dois tons e meio para o terceiro acorde. Um tom de Lá, Si. Um tom de Si, Dó sustenido. Meio tom de Dó sustenido, Ré. Fique, então, como um exercício praticar em todas as tonalidades. Escrever também ajuda bastante para a gente compreender o caminho harmônico que está sendo traçado nessa sequência de acordes. Assista o vídeo quantas vezes quiser e repita bastante. A ideia é quanto mais vezes a gente praticar, melhor vai ficando. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu te respondo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e de toda essa série de vídeos que nós produzimos esse ano. Foi um ano bem complicado para todo mundo e essa foi a maneira que nós encontramos de continuar estudando música, mesmo à distância. Torço para que em breve a gente possa estar juntos na sala de aula para continuar os nossos estudos. Continue se cuidando e em breve nós nos vemos. Boas festas e até mais! 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 Tchau, tchau.